Vamos retomar, na última aula antes das duas aulas que a gente teve recentemente, a gente estava falando sobre ferramentas, lembra? E no fundo a gente está na escala mais alta, quando a gente fala das escalas, eu estou falando da escala que entra em tecidos e indivíduos, a gente não está ainda no coletivo, mas a gente está falando de tecidos e de indivíduos. E o enfoque inicialmente nessa aula é dado na parte de fenótipos, de ferramentas, desculpa. Então a gente retomou a ideia do fenótipo e retomou a questão de que dá forte conexão entre o genótipo que você tem no banco e o fenótipo como ele se expressa nos organismos. Então a gente vai do código para a descrição. E eu estava falando, retomei a questão das dimensões e disse que a gente iria estudar a questão da profundidade, como é que a gente agora retomar nesse nível de tecidos, como você descreve profundamente. Isso aqui foi um slide que eu estava explicando para vocês sobre, a gente usou o ECA, eu estava explicando sobre o Cross Validation que a gente estava fazendo. Então a gente estava, na verdade a gente trabalhou com Descriptions e a gente mexeu com o ECA, não sei se vocês lembram, mas basicamente a gente usou o ECA Explorer, que é esse ambiente aqui. E eu vou repassar rapidamente, a gente pegou um arquivo que depois eu vou compartilhar com vocês, que é o arquivo do... 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 Aqui... Ah, eu acho... Ah não, acho que está aqui mesmo... Dinâmicas... Do Zumb Hells, né? Então a gente... A gente pegou o Zumb Hells, né? E eu mostrei para vocês como é que a gente importava o Zumb Hells, lembram disso? Lembrado? E a gente viu então que a gente tinha uma série de... sintomas, né? E a gente tinha uma coluna que se tem a doença ou se não tem, e o diagnóstico, lembram disso? E aí eu mostrei para vocês que a gente podia usar o ECA, por exemplo, para... Para dizer para a gente, para fazer a... A predição, né? Se a pessoa tem ou não tem a doença, né? E o quanto ele acertou, então... Vocês se lembram que... A gente foi aqui para o classificador, né? Aqui vocês lembram dessa tela, né? Que ele mostra... É... É... Os... Os diversos atributos, né? E a correlação com o estado final, que seria tem doença ou não tem doença, para a gente entender como certos atributos podem interferir em certos aspectos que a gente está procurando. E a gente viu a classificação, eu mostrei que a gente pode ter um... Escolher um algoritmo, por exemplo, Eu peguei... É... Por exemplo, um algoritmo baseado em árvores. Muita gente ficou na... É... Imaginando, eu não sei se eu não expliquei direito, Mas a árvore é uma das formas que você tem, tá? Você tem várias outras formas, redes neurais, redes bayesianas, você pode fazer de várias maneiras. E ele faz aquela coisa que ele... Ele treina o sistema e tenta adivinhar, né? Se a pessoa tem ou não tem a doença, não é? Aí eu mostrei para vocês que... Quando ele constrói uma árvore, você pode dar uma olhada na árvore, né? É... Você pode olhar aqui a árvore, tá certo? Aqui, na verdade, ficou uma árvore meio distorcida, porque é só o Troll Falso. E ele descobriu que quando o cara tem Severi Younger, ele... Ele não está doente. E quando ele não tem Severi Younger, em 17 casos ele está, em 2 não. Então ele criou uma árvore muito simples. Aí o que eu fiz, na verdade, foi usar um negócio básico. Eu tirei o Has Disease, tá? E... E pedi para ele aprender a classificar o diagnóstico, que é o último item aqui, né? Então quando eu... Eu pedi para ele aprender a classificar o diagnóstico, né? A árvore, ela fica mais interessante, né? Porque aí você tem uma árvore, que eu mostrei para vocês, né? Onde você tem lá os vários sintomas e você chega nas diferentes doenças, né? Bom, então... Isso foi um pouco do ECA que a gente viu aqui na... A gente parou aí, não foi isso? A gente parou aí, bom. Mas eu estou retomando o ECA, porque eu queria avançar um pouquinho mais com vocês no ECA, mostrando agora... Porque eu mostrei um caso fictício, né? Eu mostrei esse caso em que a gente estava falando do... De uma... Do zumbi house, tá certo? Mas na prática eu tenho casos... Eu posso ter um caso que é real. Eu não sei o que foi que aconteceu com isso. Eu tinha um slide sobre isso, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu vou tentar pegar daqui o... Ah, eu acho que eu já vou introduzir uma planilha que vocês vão ter acesso para o trabalho de vocês. Porque eu já falo das duas coisas. Daqui a pouco... Hoje ainda eu vou explicar mais detalhes sobre o trabalho de vocês. Mas eu tenho uma planilha que eu compartilhei, que vai fazer parte do trabalho de vocês. Que são as fontes de dados públicas em saúde. Bases de dados públicas em saúde, tá certo? Que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. E entre elas, tem um aqui que eu coloquei que é essa UC Irvine Machine Learning Repository. Tá certo? O que que é esse cara? Então, isso aqui é uma coisa sensacional. Então, essa universidade da Califórnia Irvine, eles disponibilizaram um repositório com vários datasets para você desenvolver atividades de Machine Learning. Então, esses repositórios, eles já estão preparados para você fazer as coisas em Machine Learning. E, então, aqui tem vários datasets interessantes. E a gente está... E você pode fazer aqui, eles mostram os mais novos, os mais populares, tá vendo? Iris, vinho, carros, né? Dizias e ninguém quer saber, brincadeira. Ó, Heart Dizias. Esse aqui é o que a gente está interessado. Então, esse é um dos mais populares datasets. O que que o Heart Dizias tem? Ele vai mostrar aqui para vocês que eles são 330 instâncias, né? E o que que tem em cada instância? Bom, cada instância vai ter... Aqui, se você clicar em Data Folder, ok? Ele vai te trazer para os dados mesmo, por uso. Ok? E o que que tem nesses dados brutos? Ele, basicamente, depois eu preparei isso, porque isso não está preparado ali, mas você pode... Eu vou disponibilizar a versão que eu tenho preparada, inclusive porque teve um professor de uma universidade aí, ou uma professora, eu acho, que preparou isso para uma atividade. Isso está no ambiente, tá? Se vocês quiserem, eu coloquei lá no ambiente esses dados. E o que que acontece? O Heart Dizias Database, ele é apresentado para vocês na forma de como a Separated Value, né? Meu Deus do céu. Eu perdi. Bom, infelizmente, esse negócio é aquela história. O Windows, toda vez que ele atualiza, ele fica reassociando as coisas para os programas dele. E na minha visão, só existe uma razão para você obrigar as pessoas a usar alguma coisa. É quando as pessoas não acham que aquela é a melhor solução, você as obriga a usar. Bom, então, eu vou abrir aqui um Coma Separated Value que vem dessa universidade. Nesse caso, se você abrir esses arquivos, eu já mostrei para vocês como é que é um CSV, eu mostrei na aula passada. É um arquivo que basicamente tem, na primeira linha tem o nome das colunas separado por vírgula, e nas linhas subsequentes tem os valores separados por vírgula. Cada um pode ser separado por alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, ele é separado por vírgula. Ele vai te mostrar aqui mais ou menos como é que vai ficar, tá vendo? Então, esse CSV, que vem lá da universidade, ele mostra vários sintomas, tá certo? Então, por exemplo, das pessoas que foram diagnosticadas com doenças do coração. Então, por exemplo, ele tem o tipo de dor no coração, chest pain type, né? Então, tem sintomática, tem isso aqui. Depois, vocês podem, no site, eles têm toda uma descrição desses caras, ele mostra cada atributo e ele explica aqui. Cada atributo desse, tá certo? Eu fiz aqui uma espécie de resumo das coisas mais importantes. Então, por exemplo, chest pain type, ele tem típica angina, atípica angina, não angina alpain e assintomática, por exemplo. Então, esses são os campos que eu tenho selecionado. No fundo, assim, essa planilha que está aí, já é uma planilha que foi preparada pela professora ou pelo professor da universidade, depois eu vou ver a referência, que já tem uma seleção de alguns campos. Aí você tem vários tipos de campos aqui. Pressão sanguínea, o que eles chamam de resting, né? Que é num certo estado específico da pressão. O blood sugar, o açúcar no sangue quando você está em jejum, né? Quando você faz o exame de jejum, e aí você vai tendo os áreas sintomas, né? E aí no final de tudo, você tem o que ele chama de diagnóstico, tá certo? E esse diagnóstico, ele foi feito na história de menor que 50, significa que ele não tem a doença. E maior que 50, ele tem a doença. Ele tem uma doença do coração. O que a gente quer, na verdade, é treinar o nosso sistema, para ele olhar os sintomas e dizer para a gente se ele tem ou não tem problema no coração, por exemplo. Então, eu não sei se vocês lembram, o ECA, ele usa um arquivo no formato RFF, tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês o RFF. Você basicamente vai pegar o CSV, tá? Então, aqui embaixo, essa parte de baixo é o CSV, e na parte de cima você vai descrever cada atributo e os possíveis estados deles. Não tem nada mais que isso. Aí isso vai permitir que você entre aqui no ECA, e diga para ele que você quer abrir o RFF, certo? Aí você abre o arquivo de Herd Disease, tá? E aí você tem, novamente, aqueles gráficos que eu já mostrei para vocês, agora relacionados com... Idade, sexo, masculino ou feminino. Então, você consegue ver pelo resultado, você consegue ver, por exemplo, esse lado de cá, o de cá é masculino. Então, você está vendo que nos homens, metade tem a doença e metade não tem. Nas mulheres, as que têm a doença, é um percentual menor. Então, você consegue, de repente, ir olhando os sintomas e tentando ver o que mais se relaciona com a existência da doença. Por exemplo, aqui você está vendo aquele que é o tipo de dor, né? E aí você tem... a galera que tem esse cara aqui, né? Angina assintomática, eu acho sintomática. Deixa eu ver aqui, se consegue ver por aqui. É o 2, né? A typical... é uma typical angina, né? Aí você vê que quem tem essa typical angina aqui, ela tem uma incidência bem grande, né? E assim por diante, tá vendo? Quantas pessoas aqui no geral não tem, quantas tem, né? E você vai vendo as várias outras... os outros atributos e os resultados, tá vendo? E aí você pode, inclusive, analisar quais são os que têm mais correlação. Você pode excluir alguns que você acha que não... né? E assim por diante, tá? Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer aqui treinar ele pra que ele faça pra gente, né? Olhando os sintomas, ele possa dizer pra gente se ele tem doença no coração ou não tem doença no coração. É claro que eu estou mostrando o modelo mais simples, né? Porque vocês lembram que... Eu posso, inclusive, treinar ele pra me dizer que tipo de doença no coração eu tenho, tá? Aí aqui eu venho pro... novamente eu posso usar o classificador de árvore, se eu quiser. Eu posso usar uma rede base de ânimo, eu posso usar outras coisas, né? Eu posso treinar ele, né? E aí ele vai me dizer aqui... Né? É... Os resultados, tá? Então, ele mostra aqui que ele classificou corretamente 236, 77%, né? E incorretamente 22%, são 62 casos, tá certo? Por aqui você também consegue... Essa aqui é a matriz de confusão que a gente chama, né? Que é onde você tem os falsos positivos, os falsos negativos... Peraí... Você tem os... Os que você acertou e estavam certos, os que você... É falso positivo, falso negativo... Os positivos que você acertou, que a gente chama... Ó, agora me deu um branco aqui... E os negativos que você acertou, quer dizer... E aí você faz essa matriz aqui... É... Você pode comparar métodos, por exemplo... Eu posso chegar aqui e dizer assim... Ah, e se ao invés de usar isso... Eu usar, por exemplo... Uma... Naivebaseiana... Naivebase... Que é uma técnica... Né? Será que ele acerta mais? Tá? Ele acertou mais com naivebase, tá vendo? Então... Aparentemente, pra esse tipo de problema... Naivebase é mais... É mais adequado, né? Aí depois... Eu conversei com uma... Com a professora Sandra... Eu vou ver se ela vem aqui pra falar pra gente... Ela trabalha com vários projetos na área de Machine Learning e Saúde... Ela vai ver falar pra gente um pouco sobre isso... Aí ela vai aprofundar um pouco mais... Não é a minha especialidade... Então não vou entrar em muitos detalhes... A ideia aqui é mostrar um pouco pra vocês... Né? É... Se você usar uma árvore, por exemplo... Como essa aqui... Você pode ver a árvore... Como foi, né? Que ele... Você tá vendo que essa árvore é mais complexa... Tá certo? É uma árvore mais complexa... É... Então... Ele tenta pegar os parâmetros... E... E tenta mostrar pra você... Como foi que ele tomou as decisões... Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim... Diga... Lá na especificação do trabalho eu falo... Eu vou daqui a pouco falar do trabalho... Mas você vai ter que querer achar duas novas fontes de dados... Pessoal... O ECA... Ele... Por exemplo... Ele poderia... Botar em todos os métodos... Assim... Para determinar qual foi o melhor método... Ou seja, o mais eficiente... É uma boa pergunta... Deve ter um jeito de fazer isso... Mas eu não sei como é que faz... Testar... Todos eles aqui, né? Deve ter um jeito... O ECA tem um negócio que eu não mostrei pra vocês... Que... Eu não sei se por aí daria... Que é esse... Knowledge Flow aqui, ó... Que é um negócio bem bacana... Esse Knowledge Flow... É um módulo... Que você faz... Você vai fazendo Workflow... Tá certo? Então, por exemplo... Você tem o ARFF Loader... Aí você coloca aqui... O ARFF Loader... Peraí... Ok... Quando você põe o ARFF Loader... Você diz... Eu vou começar lendo o arquivo ARFF... Certo? Aí você pode... Dizer qual é o arquivo que você quer aqui... Tá vendo? Aí você vai lá... E diz... Tá bom... Eu quero... É... Ler... Aí eu quero ler esse RERT aqui... Beleza... Aí você já configurou ele... Esse módulo pra... Pra ler... Esse cara... É isso? Aí depois que você... Configura ele pra fazer isso... Você pode... Dizer assim... Tá bom... Agora... Aqui é o Data Source, né? Aí agora eu posso ter Classified... Por exemplo... Aí eu posso pegar... Cadê Naive Base... Naive Base... Que foi aquele que eu vi... Eu posso tacar aqui o Naive Base... Certo? Aí eu posso pegar esse caretinho aqui... Bom... Quem é que sabe... Como é que faz isso? Aí... Não é aqui... Não é aqui... Não é aqui... Aí tem uma paradinha aqui... Ah... Não lembro bem como é que é... Que você liga esse cara... Nesse cara... Tá? Não é aqui... Não... É... É... Não... Bom, aí eu não lembro como é que é Eu já mexi nisso há um tempo Mas aí você tem um jeito Que você liga esse cara Nesse cara Você liga esses dois caras aqui Certo? E aí quando você liga esses dois caras aqui Connections Ah, connections, é isso eu acho Será que é isso? Aí eu ligo esse cara Nesse cara Aí eu vou fazer a saída desse cara aqui E entrar no NaivePace Aí eu vou criando O meu pipeline com as várias Posso criar vários métodos Depois eu posso ter um carinha pra Comparar Isso é o que a gente chama de workflow Eu tenho uma aula Que eu mostro sobre Mineração Que Ah, ele até deu um erro aqui A conexão que eu fiz está errada Eu fiz a conexão pela Pela instância Eu acho que eu não podia Tá Ele está me avisando aqui Que eu não podia ter feito isso Está vendo? A advertência Aí eu deleto aqui Aí eu acho que eu tenho que fazer pelo dataset É isso Bom, enfim Talvez esse aqui Você entendeu? Aí de repente Esses experimentos mais massivos Você está falando Você pode fazer um workflow pra isso Tá Outra pergunta? É, a de redes neurais Eu tenho uma aqui Mas ele não mostra a rede Pra você Quer dizer Essa versão que eu tenho aqui Tem uma que eu vi Num tutorial Mas eu não descobri Como é que ele fez Porque aqui você pode Na hora que se classifica Escolher coisas com Redes neurais Quer ver? É esse aqui? Eu achei um Redes neurais aqui Function Ó, esse multilayer perceptual Por exemplo É uma rede neural É uma rede neural meio Né? Mas é uma rede neural Aí ele Ele montou aqui uma rede Só que aqui ele não É Ele não me mostra A rede Tem algum plugin E deve ter alguma forma De você acrescentar Outras redes neurais aqui Tá Pra ele Ficar mais Ficar melhor aqui Assim Pra você conseguir visualizar Eu não sei Não é exatamente Como eu falei Eu conheço isso aqui Um pouco como Cliente pra algumas coisas Mas eu não sou Tá Eu nunca usei não Mas Porque ele é Java Ele tem todo o esquema Java Mas tem um esquema Eu acho que no site dele Eles falam Da API Você conseguiria usar Pra você fazer um programa seu Né? E fazer as coisas Ele também tem um modelo De componentes Né? Assim Pra você fazer os É Os plugins Pra você fazer coisas Que Que você usa Inclusive Se você olhar aqui Ele te mostra Um negócio Meio como Textual Né? Como se estivesse usando Invocando o ECA De uma forma Comando de linha Né? Você poderia fazer também Você tem essa interface gráfica Mas você poderia Rodar ele Né? De outras maneiras Beleza? Então Ah Deixa eu só Eu acho que Eu não sei se todo mundo entendeu Eu falei muito rápido Mas eu tinha mostrado Pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Achar aqui Eu tinha criado Uma Eu tinha criado Uma versão Do Ah Eu tinha criado Um arquivo Fictício De Do Zumbie Health De Idade E Pressão Sanguínea Não sei se vocês Lembram Né? Eu criei esse arquivo Pra mostrar pra vocês Uma outra coisa Que é a parte De É É É uma outra coisa Que é a parte De Clusterização Né? Então eu tava mostrando Por exemplo Eu criei uma situação Fictícia De É Pessoas com certas Idades E com certas E com certa É É Pressão Sanguínea Por exemplo Né? São números Fictícios Inventários Só pra gente E aí mostrei pra você Que você pode chegar Aqui no Ler esse arquivo Né? E pedir pra o ECA Analisar Por exemplo Fazer uma Clusterização Né? Então quando ele faz É A clusterização Ele vai tentar É Agrupar Né? Lembra que eu falei Sobre clusterização? Então aqui eu mostrei Que aqui é Eu coloquei o Por exemplo É O X Num eixo eu coloco A idade No outro eixo Eu coloco a pressão Né? E aí ele mostra Que o cluster Né? E você consegue ver Nesse cluster Idade Pressão Né? Que ele criou Dois clusters Aqui Né? O ECA Tentou fazer uma análise E ele tentou Ele descobriu Dois clusters Né? É Esse cluster aqui Que são de pessoas Mais novas E tem pressão Mais baixa E esse cluster aqui Que são pessoas Mais velhas E tem pressão Mais alta Eu fiz um negócio Meio artificial Pra vocês entenderem O que ele tenta fazer Né? Ele tenta Ele tenta Pegar atributos E transformar Esses atributos Como se fossem Elementos de distância Do Do De cada indivíduo Né? Pode ser dois Três Cinco Atributos Você pode imaginar Em N dimensões E ele vai ter Um algoritmo Que vai Tem duas opções Quando você clusteriza Uma é que você Não diz Quantos clusters Você tem E ele vai tentar Descobrir o número De clusters Tá certo? E tem outras Técnicas Que você Que Você diz Olha Eu quero que você Identifique dois clusters Ou três clusters Aí ele vai tentar Achar esse número De clusters Que você está fazendo Isso também é uma das coisas Que ele faz Bastante Nessa área De mineração De dados Para que ele faça Clusterização Sim Mas e as outras Os outros recursos No caso De árvore Se a gente vai Determinar Sim ou não Para aquela doença Ou diagnóstico Que seja A gente vai determinar Um atributo lógico Para N linhas Que tem lá E a partir daí E a partir daí Comparar Esse atributo lógico Ele Ele vai tentar Aprender Na verdade Ele vai trabalhar Com os atributos Que você deixa Disponíveis Para ele Então geralmente Você tenta excluir Ou colocar Aquilo que está relevante No seu problema E ele vai tentar Trabalhar em cima Daquilo que você Deu para ele Bom Então isso aqui É uma revisada rápida E mostrando O que eu falei Num contexto É uma revisada rápida